O meu projeto de jovem pesquisador é sobre suplementos ergogênicos. Então, suplementos que podem melhorar o desempenho do bicarbonato de sódio, betalanina, cafeína. Mas, apesar disso, a gente sabe também que, para algumas pessoas, parece que esses suplementos não são tão eficazes. O objetivo principal desse projeto é de identificar os fatores que podem influenciar o efeito desses suplementos e se podemos optimizar esses suplementos para os indivíduos. A gente sabe que suplementos só com bicarbonato de sódio aumentam o bicarbonato no sangue. Pode melhorar o desempenho de alta intensidade, que é afetado pela acidez muscular. O esforço de alta intensidade, durante esses períodos de alta intensidade, tem um aumento de ácidos dentro dos músculos. Aí, todo mundo conhece essa sensação de queimação, de pernas ficando duro. E aí, diminuiu o desempenho, né? Bicarbonato de sódio, betalanina, eles aumentam a capacidade de tamponamento. Aí, eles atrasam essa queda de pH no músculo. Aí, pode contribuir a um melhor desempenho. Apesar de ter um efeito positivo, em geral, com o bicarbonato de sódio, um dos efeitos colaterais pode negar esse efeito de bicarbonato mesmo. Isso aqui é muito do bicarbonato e neutralizado no estômago. E isso pode gerar problemas gastrointestinais, desconforto, náuseas, pode ligar até vômito e diarreia. Então, claro, um indivíduo que está sentindo esses problemas, ele provavelmente não vai ter um benefício desses suplementos. A cafeína é um dos suplementos mais populares no mundo. Todo mundo gosta de tomar um cafezinho, principalmente os brasileiros. A gente está sabendo agora que as pessoas diferem na rapidez que eles metabolizam a cafeína. E isso pode ligar ao que as pessoas têm mais benefício da cafeína do que as outras. E para algumas pessoas, pode também ter um efeito mais negativo da cafeína. Acelera a frequência cardíaca, que as pessoas podem ficar mais ansiosas. A gente vai separar esses indivíduos, fazer uns testes e exercícios com eles, e ver se eles respondem diferentemente entre esses dois grupos. A beta-alanina é encontrada em carnes, geralmente, como frango, peru. Nosso corpo também faz em poucas quantidades. Mas, de verdade, a beta-alanina não é um composto de interesse, porque dentro do músculo, a beta-alanina é juntada com a estidina para fazer um dipeptídeo chamado carnosina. E carnosina é o composto de interesse, porque ele atua como um tampão dentro do músculo. Aí, também, ele pode melhorar o desempenho, que é limitado pela acidose muscular. Apesar disso, parece que algumas pessoas respondem menos do que outras. Então, tem uma variação bem grande entre essas postas. Então, tem uma resposta individual. A homeostase de carnosina no músculo é controlada pelos vários genes e proteínas transportadores que a gente consegue medir no laboratório. Então, a gente vai investigar como esses transportadores, proteínas, eles respondem depois de um dose agudo. A gente vai fazer uma suplementação mais crônica. E depois, a gente testa novamente as respostas agudas para ver a importância desses transportadores de proteínas e ver quais são mais importantes do que os outros nessas respostas. A gente está querendo de indivíduos treinados, principalmente ciclistas, porque os testes físicos vão ser feitos com um bike. Aí, a gente sabe que indivíduos treinados, eles têm um desempenho mais estável. Então, tem pouca variação dentro dos testes. Então, eles são os melhores voluntários para a gente fazer esses testes. A gente, geralmente, classifica caras não treinados como indivíduos que não têm um treinamento estruturado. Aí, claro, eles podem fazer exercício duas, três, quatro vezes por semana, mas não é estruturado, sabe? Enquanto um cara que faz parte de um time ou ele treina para a prova, então ele tem um treino mais estruturado, a gente classifica ele como treinado mesmo. Todos os compostos que a gente estuda são legais. Bicarbonato de sódio, cafeína. Tinha uma época que a cafeína estava proibida mesmo, mas em 2004, acho que foi liberado de novo, e as pessoas podem tomar sem problema, sem medo. Eu sou ciclista, todo mundo aqui me conhece como ciclista. Pedalo para a USP todo dia, mas eu treino também todo dia. Eu também fiz parte de quase todos os meus projetos antigos. Eu faço parte dos outros projetos dos outros pesquisadores. pesquisadores, então eu acho isso a ajuda para explicar para nossos voluntários como vão ser os testes, o que eles podem esperar, como eles podem se esforçar, porque eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa experiência, e aí ajudo para explicar para eles. Música 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 Música